O principal ponto que gerava críticas sobre a obra era o fato de o viaduto ter sido projetado em terra armada e impedir o acesso direto entre os bairros Jardim Terra Branca e Vila Serrão, que margeiam a avenida. O DENIT então abriu a possibilidade de complementação do projeto e pediu que a Secretaria Municipal de Obras fizesse um estudo sobre a viabilidade de uma passagem no viaduto. Ela ligaria a avenida José Vicente Aiello à rua Benevenuto Tiritã. Como o projeto original do DENIT não vai ser modificado, todas as melhorias propostas precisam ser feitas por meio de um aditivo com teto de 25% do valor total da obra, licitada em 11 milhões de reais. Se for só essa passagem, que o pessoal tanto solicita, dá para trabalhar, porque vai chegar aí na casa de 2 milhões e meio. Então seria, se tiver que fazer um vão livre entre a terra armada, daria para fazer, o recurso é suficiente para fazer. No entanto, o nosso problema local é técnico. Nós estamos numa área de fundo de vale, uma área muito brejosa e os primeiros estudos apontou que não caberia um viaduto ligando esses bairros que eu mencionei anteriormente. A expectativa do secretário é de que os estudos sejam concluídos até meados de novembro e então seja possível dar continuidade ao projeto. Enquanto isso, quem tem comércio na região fica à espera de informações. José é gerente neste posto de combustível e o local vai ter que ser desapropriado para a construção do viaduto. Até o momento a gente não tem nada escrito, informações. Tem informações através de televisão, reportagem. E quanto a desapropriações, a gente não está sabendo de nada também, né? Porque só se tem que comentar que vai construir um viaduto de terra armada. Mas daí para frente vamos ver o que vai acontecer, né? O custo das obras complementares de responsabilidade da prefeitura, que incluem as desapropriações, está estimado em 8 milhões de reais. Segundo o Sidney, no momento, a prefeitura não tem esse dinheiro em caixa. A Secretaria de Planejamento, através do seu secretário, já está entrando em discussão com alguns proprietários para tentar até a doação para a prefeitura, porque de certa forma vai valorizar uma obra dessa, vai valorizar a região. Então existe aí uma proposta, assim, de a gente receber, se não todo, pelo menos alguns trechos como forma de doação. A gente está tentando fazer os projetos e abaixar esse valor, negociando com proprietários da apropriação para, enfim, tentar caminhar essas obras. Mas ao mesmo tempo em que a Secretaria Municipal de Obras estuda melhorias para o projeto do viaduto, está em discussão a construção de um anel ferroviário que retiraria os trens de carga do trecho urbano. Para Sidney, ainda que a proposta saia do papel, a construção do viaduto continua sendo indispensável. Existe uma possibilidade de o DENIT, junto com a LL, atender esse pedido do município de Bauru, mas, no entanto, se essa linha vir para o município, como é de proposta, a gente poderia estudar um VLT ou qualquer outro tipo de transporte subtrilhos. Então daria para o município estar utilizando. E aí justifica o viaduto, porque de certa forma estaria travando o trânsito.